MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR Meus queridos, hoje mais um vídeo raiz, a qual eu estou escondido por trás das câmeras Que sacanagem né, mas é para dar uma diversificada né galera, a gente tem que, você não cansa Aqui dando umas, como que eu posso colocar, umas renovadas vai, nossa eu estou bom hoje Hoje eu estou bom, vamos renovar, pronto vai, vamos dar umas modificadas no vídeo, vocês entenderam né meus queridos Meus amigos, hoje nós estamos com a família Gurgel, olha só que bacana galera E são da escala 1 por 43 Antes de qualquer coisa, não se esqueça de dar aquele like Se inscrever no canal, ajude nós E comentários que é muito importante para engajamento Rapaziada, isso ajuda muito, sério Nós estamos aí com a parceria do Puro Hobby, graças a vocês e o engajamento e as visualizações do canal Então galera, gosta desses vídeos, gosta das miniaturas, meu, ajuda a divulgar Por favor galera, ajuda aí, porque cada vez mais a gente vai melhorando aí, trazendo novidades Olha que bacana que nós trouxemos para nosso canal, uma parceria de divulgação, olha que bacana E essas belas miniaturas são da loja Puro Hobby, tá bom? Quando for minha vocês vão saber Bom, temos vídeo todos os dias no canal E esta miniatura galera Essa daqui é um dos primeiros, vamos colocar assim, carros elétricos do Brasil, olha só que bacana E é de 1981 Ele vem nessa caixinha acoplada E para quem quiser, gostou, quer comprar essa miniatura, aqui está o valor 79,99, olha só que bacana Só procurar a galera lá da loja Puro Hobby Olha eu aqui, achei eu aqui galera, olha que legal É para colecionar, tá galera, pessoas maiores aí, ou no máximo de 14 anos, tá? Não é brinquedo isso aqui, é para colecionador Às vezes as criançadas veem e acham que é brinquedo Enfim, primeira brincadinha que vocês der, destrói no segundo Isso aqui é só para admirar, é para colecionador E essa daqui olha que bacana, vou mostrar para vocês aqui ó É tração elétrica, é rapaziada, vai tirando aquela época lá Tá achando que carro antigo começou agora? Olha, o dono da Gurgel que era brasileiro, né? Infelizmente se não me engano ele já faleceu Já tinha, né? Pensamento bem futurista aí, né? Rapaziada, olha Top! Pena que a empresa acabou fechando, né? É aquilo lá, né? As grandes não querem deixar as pequenininhas evoluírem E dão um jeito de sabotar, né? Foi o que aconteceu, essa é a verdade, né? Vocês entenderam aí, não precisa ficar sendo muito claro e objetivo, né? Infelizmente a fábrica fechou E esse daqui, olha, esse daqui eu acho um belo Jeep Eu teria fácil É o Gurgel Eu não sei se a pronúncia minha vai estar certa, tá galera? Mas é Carajás Acho que é isso, ou Carajás É alguma coisa assim De 1986, olha que bacana Bora lá ver essas belas miniaturas e detalhes com vocês! Vamos começar por essa belezinha Eu vou colocar que era um carro exótico na época, né? Lembra um pouquinho a Kombi Olha que bacana As rodinhas Rodinhas de escorte de época Essa aqui era rodinha de escorte de época, ó Olha que bacana os detalhes Foral de Kombi deitada É, rapaziada, era uma Kombi Pra quem não sabe Quem souber melhor que eu, fique à vontade Comente aí É, a Volkswagen dividia Tanto o chassis dos carros Como, né, ó Pode ver Esse farolzinho aqui é de Kombi Como aquele ali também é de Kombi, ó É, rapaziada Temos presença Temos presença Nesta Bela Marca Gurgel Que foi brasileira Tá, que honra, ó Tivemos uma fábrica 100% brasileira Aí, ó É, eram os carros mais ou menos na época, né? Tá bom Olha que bacana Olha que bacana Da escala 1x43 Aos pneuzinhos E esta daqui Vou colocar ela de frente Parece muito um jipão, né, ó É bonita essa aqui E aí, ó Mais um farolzinho de Kombi Bacana, né galera, ó Isso aqui a gente vê muito no encontro Principalmente aqui em Guarulhos Tem um rapaz Que tem uma dessas daqui Que sempre Ele vai com ela nos encontros, né? Se ele tiver aí Vendo o nosso canal Ele vai saber Ele sempre filma O carro dele No encontro aqui em Guarulhos Muito bacana Ei galera Fala em encontro Cadê o nosso astrinho, hein? Logo, logo vai ter vídeo dele aí no canal Mostrando atualizações dele Vamos ver se a gente consegue Com ele por encontro, né? Vamos ver Vai demorar um pouco Olha só as lanternas Que bacana Esse já é bem mais diferente, né? Olha o estepão onde ia É... Bonito, né pessoal? Já é mais moderno, né? Bonitão Só que aqui atrás com D, né? Aqui é Kombi pura Mas é bonito É uma bela miniatura Também descalamos um pouco a D3 Ó, as rodas giram De borracha, tá galera? É isso aí Espero que vocês tenham gostado Dessa bela miniatura Agradeço a todos Muito obrigado Compartilhe Ajuda aí galera Vamos trazer mais e mais novidades Para o canal, tá bom? Meus amigos Abração Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui